Porra, sanguinária, mano E aí, iso do borradão? 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 É o Lewton 011, o bruxo de Itacoa Tá cheio, tá cheio de vagabunda Tá cheio de perereca No baile da beira mil Ela joga a cacoleta Joga a ponta e a xereca 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 Ei, oi, e safada Joga a ponta e a xereca Ei, oi, e safada Joga a ponta e a xereca Passando no pera-ri Você e suas comeca Vai, 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 vai Você e suas comeca Ei, oi, e safada Joga a ponta e a xereca Vai, passe isso eitta a xereca Joga a ponta e a xereca Joga a ponta e a xereca Porra, sanguinária, mano E aí, isso do boladão? Boladão, boladão, boladão É o lewton011, o bruxo de taquá Tá cheio, tá cheio de vagabunda Tá cheio de perereca No vale da vira, viu? Ela joga com a coleca Joga a pontinha xereca Joga a pontinha xereca Joga a pontinha xereca Joga a pontinha xereca Ei, oi, fiz a fada Joga a pontinha xereca Ei, oi, fiz a fada Joga a pontinha xereca Passando no pera, vó, se isso as coleca Vai, 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 vai Você isso as coleca Ei, oi, fiz a fada Joga a pontinha xereca Vai, passa e explica Joga a pontinha xereca Joga a pontinha xereca Tchau, tchau.